Oi meus queridos, Paloma da PK Escola Canina. Hoje foi dia de encontrar a Mila, essa boneca que é uma golden adulta e que a gente está fazendo, além de alinhar o passeio, trabalhando aí a socialização da Mila, principalmente com cães pequenos. Ela apresentou alguns comportamentos reativos e a gente está trabalhando isso, tá? A gente está fazendo os treinos nas pracinhas, nos locais onde ela costuma ir com sua família, tá? E um atento nesse vídeo que eu não quis cortar, ó, tá vendo que a Mila pegou um negócio do chão enquanto a gente estava fazendo a aula e ela guspiu. Gente, vocês precisam tomar cuidado quando vocês vão passear com seus cães, cão que fica cheirando muito o chão, apesar que agora que ela está no momento do passeio, que ela está na grama, né, que eu deixo a guia longa mais frouxa e deixo ela mais à vontade, é ok dela estar mais distante de mim, mas a gente tem que tomar cuidado, gente, com o que o cachorro pega do chão, porque às vezes você está distraído, está conversando ou está no WhatsApp, no celular e não viu o cachorro, pegou, comeu, engoliu, você não sabe o que é, pode ser que faça mal para o cão, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso, tá? Isso acontece muito e todos os dias, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? E seguimos firmes e fortes aqui na aulinha da Mila, tem pouquíssimas coisinhas aí para a gente ajustar e ela vai ficar mais maravilhosa do que ela já é, tá? A família também é incrível, participa bastante, está bastante satisfeita aí com os resultados que a gente está conquistando aos poucos, tudo no seu tempo, certo? Então um beijo e até o próximo vídeo, meus queridos.